Uma propriedade aqui em Jatai trabalha com a eficiência na otimização da sua rotina, diminuindo os custos de produção, evitando desperdício e aumentando o lucro. Tudo de forma muito fácil e simplificada. Sabemos, não é de hoje, que a vida no campo tem suas adversidades. E ter sucesso no agronegócio não é mole. Existe uma série de desafios que você deve enfrentar de cabeça erguida e com entusiasmo para alcançar seus objetivos, mesmo sendo um pequeno produtor. Seu Lindemar, aos 68 anos, consegue trabalhar com a otimização em sua propriedade. Sozinho, ele trabalha com três atividades em 74 hectares. E graças a Deus, quem me ajuda muito aqui é Deus. Eu tenho a ajuda da minha esposa, assim, na parte cedo, algum dia, a vez de colocar comida para os pintinhos, tem vezes, não é todas as vezes não, né? Mas a gente levanta bem cedo, levanta aqui seis horas da manhã e já estou cuidando de tudo, sabe? Eu sei que todos amanhecem com fome, né? Então a gente faz esse zelar bem, né? Hoje a criação dá lucro, mas você tem que zelar bem, né? E graças a Deus levar bem, sabe? A gente já está um pouco, a idade já chegando mais para frente, Eu já estou um velhinho de 68 anos, né? Mas graças a Deus, eu acho que eu tenho muito pano para a manga aqui, viu? A propriedade do Seu Lindemar não precisou de muita mão de obra, máquinas ou tecnologias caras para mostrar que a otimização pode acontecer. Diversificar é a palavra-chave para quem procura mais lucros com uma propriedade rural. Sempre há uma atividade diferente que se encaixe na realidade da propriedade. Seu Lindemar optou por trabalhar com a piscicultura, a apicultura e a criação de índio gigante, que é a mais nova, porém a mais rentável. Todo dia ela bota, durante o mês, ela vai botar praticamente seis meses direto. São 72 ovos, mais ou menos, que ela vai botar. Se tirar por 60 filhotes, ou então se você vender as sete dúzas, daria um valor de R$ 1.400. Enquanto você vai vender um bezerro hoje, um bezerro de 10 meses, você vai vender por R$ 800. Uma galinha vai dar uma renda, dentro do ano, a média de R$ 1.400 a R$ 1.600 só em venda de ovos. Ele trabalha com a apicultura há 23 anos. Hoje, tem 18 colmeias e chega a produzir 300 quilos de mel por ano. Eu faço isso, mas é para o consumo. E o mel eu vendo, não vendo atacado não, porque geralmente aqui na propriedade tem muita procura do mel, que é o mel muito puro, que é florado de sapê, chocalipse e outras variedades, esse canela de ema também que é procurado. Então, até no momento, a produção ainda está pouca, mas eu creio que agora, em setembro, eu devo colher mais um mel de ótima qualidade. Para quem quiser comprar para fazer estoque, para usar durante o ano, é a melhor florada que tem essa agora de setembro. Eu mesmo que colho, eu pego e chamo no mato, sozinho. Eu atendo alguma procura também de algum cliente que está querendo desfazer de uma abelha lá, que está amolando de lá, pode me ligar aqui. Eu, a gente tem capturado. A piscicultura é a atividade mais antiga da propriedade. Dos cinco tanques, dois estão ativos, com alevinos, e adultos prontos para serem comercializados. Ele trabalha com as espécies caranha, tambatinga e pial. Seu Lindimar falou da falta de assistência para pequenos produtores nessa área. E a gente, todo ano, põe peixe aí, mas quem vende ração, a gente acha muitos comerciantes que vendem, mas não tem nenhum que consiga mandar uma agrônica aqui, ajudar o produtor, como ele está comprando lá. Então, ajudar ele a ter esse procedimento, saber cuidar, saber a hora que dá uma ração, dá outra, né? Então, aqui a gente está aprendendo as custas próprias, mas tem hora que a gente apanha. Seu Lindimar acredita que a atividade dá retorno, desde que se mantenha o zelo e faça com muito amor e dedicação. Assim, tudo o que você faz bem feito será recompensado. Então, aqui a gente está aprendendo.